Feliz daquele que tem sabedoria e humildade para preparar os caminhos para alguém que virá. Assim como fez João Batista, o precursor que preparou os caminhos para a chegada do Senhor, por tantos deixaram seus projetos pessoais para abrir a porta para alguém. Abriram sua mão, sua mente, seus corações para um filho, um amigo, um sócio, alguém que talvez irá ter mais visibilidade do que ele, ser considerado mais importante do que ele. Mas isso não importa para os precursores. São pessoas que às vezes a história não conhece nem reconhece, mas que prepararam os caminhos, prepararam a pista para que o avião pudesse decolar. Obrigado.